Por cá, QRA, picolé mal chupado E olá caminhoneiros, sejam bem-vindos, galera, a mais um vídeo aqui no canal Hoje aqui, ó, galera, bar de comboio aí, peixizão, turma, vamos que vamos Jogar um ETS-2 aí no comboio, galera, estamos aqui com o nosso Mercedes Actros, BRzão A gente vai tá indo carregar ali com o rapaziada, tá aqui o IMD também E tá ali o Slash, beleza, galera? Então, é isso aí, bora pro vídeo Vai, quer se falar que eles estão livres e a gente se embora Vou chamar eles aqui Por cá estão se mandando, então, turma Vou se mandar, toca aí pra transportadora que a gente segue Beleza, então Bora lá, galera Bora lá, que os piados vão seguir nós, hein Pera aí que o câmbio aqui não tá funcionando O câmbio ou o motorista? O problema é aquela pecinha que vai atrás do volante Aí, galera, tem um BOzinho aqui não O acelerador, tá? Mas já tá resolvido A baseada vem que vem ali atrás A baseada vem que vem ali atrás E aí, devagar aí que tá cheio de sinal aqui Copiado CKF, só agradece Puxa o bonde que a gente vai seguindo Cabeça de bagno é na liderança É, QRA, picolé, meu chupado Aí, galera, a gente tem a esquerda aqui, ó Pra entrar Vai carregar ali, tá? Vai ser top, hein, turma Espero que vocês gostem desse formatinho aí Comboio aqui no ETS2, tá? Vamos aqui conversando no PX, né? Meio adaptado aqui nos espaços, mas de boa, turma Vamos lá, vamos carregar aí Vou chamar a piazada aqui Aí, tamo indo pra Stuttgart Carregado de escada pré-fabricada Copiado Beleza Bora lá, né, turminha Bora carregar aí Aí depois a gente pode Colocar aí na câmera externa Pra vocês também, tá? Ó, meu câmbio aqui, ó Tipo, ó Ele não Tá engatando ré, tá? Tá com uns B.O. Então eu vou tá pulando essa parte Isso aí, pessoal Liberaram meu caminhão já Nota na mão Só seguir viaja Beleza, MD Então, bora lá Que eu vou puxar o barco aí Copiada Vamos lá, galera Agatando o primeiro aqui, ó Vou ir pra que lado que eu tenho que vir Deixa eu desligar o alerta, né? Tem que sair pra esquerda aqui, tá, rapaziada? A câmera externa um pouquinho também, né? Precisa apreciar aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu caminhão tem um ronco muito baixo. Eu nem sei como é que o bicho tá, né? E aí, galera, no botão box aqui, ó, dá pra gente fazer várias coisas, ó, tem freio motor e tudo. Olha o freio motor aqui, ó. Vou pôr uma sétima aqui. Deixa eu avisar o MD, deixa eu avisar aqui o MD, deixa eu avisar aqui o MD. Porque ele ficou lá pra trás, sabe, galera? Aí o bicho não ia saber nem, ia ficar meio perdido, às vezes. Esse é o bicho, deixa eu avisar aqui o MD. Esse é dois Lash, bicho anda. Esse é o bicho, né? Esse bicho tá bonito, né? Esse bicho tá bonito, né, turma? Esse bicho tá bonito, né? O Lash roncando aí atrás, hein? Tá, tá roncando bem, cara, o caminhãozinho aqui, curtiu esse caminhão, galera. É só a gente que tem GPS Nem o MD nem o Slash Acho que eles não tem GPS Pra não escutar o som do nosso caminhão Praticamente só na camada interna Eu optei pelo ronco direto Mas não acho que eu devia ter Ido pelo ronco original Oitenta por hora Se fosse radar já era É o MD Tá muito longe meu filho É um caminhão colado aqui Tá chegando perto de mim Acho que é o MD Só eu não Tô um pouco longe aqui Tô com uns probleminhas Galera Vamos chegar aqui e encostar Aproveitar essa daqui Vamos esperar o MD aqui Se você puder parar no próximo posto Eu vou ter que dar uma olhada No filtro do caminhão aqui Tá 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 azedo Tá nós estamos aqui próximo A Uma entrada aqui tá Deu um acostamento Que nós estamos parando aqui Beleza Se você puder parar Agradeço Vou ter que dar uma olhada aqui Que o painel tá acusando Que o caminhão tá com algum probleminha aqui Vou ter que dar uma olhada É É É Deixa o alerta ligado Vamos puxar o maneco Tamo na espera aqui Vê que vai dar né É rapaziada Deu algum petele no caminhão do MD Ele não tá conseguindo rodar tá A gente vai ver A gente vai ver O que vai tá decidindo Se acha que vai seguir de viagem Daí eu e o Slash tá galera Aí MD Não vai conseguir seguir então Rapaz Tô com um growth off aqui Meu computador de bordo Tá pitando um erro aqui O caminhão tá cortando Não vou conseguir seguir viagem Vou ter que ligar aqui pro guincho E chamar pra vir rebocar Não vou conseguir seguir com vocês Sinto muito E o Slash aí tá de boa? Aqui tá de boa Dá pra continuar aí Tranquilo Depois o MD Vê lá com o pessoal da empresa Pra mandar outro caminhão Pra levar essa carga então Fechou então você Exatamente Vou aguardar na oficina lá E vou esperar a empresa Mandar outro caminhão Pra entregar essa carga aqui Encontro com vocês No próximo trecho aí Beleza então Falou Qualquer coisa é só chamar Falou Agradeço TKS Falou galera Boa viagem pra vocês aí Bora lá galera Na verdade galera Deu um probleminha no computador Falou MD Tchau obrigado Deu um probleminha no computador Deu um probleminha no computador Do MD galera A gente simulou isso aí né Tchau obrigado Problema D Problema D Mas Vamo lá Vou chamar o Slash aqui tá Bora lá Slash Bora lá Rafa Puxa a fila aí Esse caminhão é forte turma Eu vou pôr uma oitava aqui ó Agora que ele sentiu ó Rapaz não tá nem sentindo o caminhão aqui Por que? Bicho é forte? Você tá meio colangueando aí na pista hein? É que eu tiro a mão pra falar no PX Ai entendi Poco louco Daqui a pouco que dá uma quebra de arras aí Cê tá doido motorista Viu ó Aqui a via é oitenta né Cê tem uma senzinha aqui Mas tem que ficar esperto né Que se os botas pegar já era Ah com a coisa manda multa lá pra cê pagar Eu sei que tá acelerando igual doido aí Tirar um pouco do pé né Igual tem controle de cruzeiro ó Ó Deixei ativo em noventa e sete ó Ah tem que dar uma tirada aí Rafa Eu tô maneirando aqui Cê tá indo embora Pega lá Pega lá Deixar nos oitentinha aqui ó Não tô nos oitentinha agora tá A bicho colou aqui hein Batei uma marchinha aqui turma Aqui nós seguimos reto tá Copiado Isso aí né turma Isso aí né turma Vamos ajeitando as coisas Uma pena ter dado BO aí no computador do MD Cara O MD tá sofrendo aí com o PC dele Então ele não tá conseguindo acompanhar a gente né Tá caindo FPS lá Tá dando os BO Tá sofrendo no farm 22 também E no 19 então Não sei se é algum problema no PC dele tá Mesmo assim galera É por isso que eu vou deixar até Cuidado Vou dar uma hora que tá te passando aí Puta Não vi lá galera Barbaridade Não tinha visto homem Eu só dei uma fechada meio de desafio acho Quase dei uma fechada mesmo Feio negócio hein rapaz Tá doido Próximo nós pega pra direita hein Beleza Puxar no freio motor aqui Só tinha pra direita né Mas só tem pra direita hein Só ia pra direita nem precisava ter avisado E agora pra direita Agora pega pra direita de novo aí tá Só um GP assim lá aquela vozinha da mineria falando Em 50 metros, vire à direita. Mas quase não estou ouvindo a voz dela, é tão alto que eu ronco desse caminhão aqui. Falei para você que era alto. Estou escutando daqui o teu bicho roncando. Ah, mas é top, hein, cara. Ah, esse estralado da Scania aí não tem para ninguém. Ah, você falou que você testou os caminhãozinhos lá e acendeia o barulho e entra, eu fui direto nele. Bem isso. Aí, galera, aqui no nosso botão box só temos luz baixa, ó, se quiser dar luz alta. Ó. Vou ligar o freio motor aqui. Soltar o bicho. Flash bem lá atrás, ó. A descida tem que soltar mesmo. É, vocês dão uma fechadinha em mim, porque eu estava quase do seu lado. É, o teclado fica na esquerda, eu tenho que olhar para ele e ele vai ficar ruim. Rapaziada, tem que... Mas aqui não dá, galera. Por enquanto, no espaço que eu tenho aqui, não tem como eu colocar o teclado aqui, ó. Não dá certo. Aí eu tenho que ficar olhando para o teclado e às vezes eu dou uma fechada na rapaziada. Então, ó. Tirada de pé, né. É, a bicha é molengona, né. Talvez apetar aqui a tona, né. Pode ser. Umas carretas aí com carga indivisível. Elas estão até com o giroflex ligado. Tem que ficar meio esperto, hein. Pensa no tratorzão que está na prancha ali. Será que é o que passou a noite aquela hora que está lá esperando o MD? É um New Holland esperado, se eu não estou enganado. Esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Qual a opção que vocês acham, galera? É que o pé de chumbo aqui que está correndo demais ou eles que estão? É, eu acho que eles estão devagar demais, hein. Segura que vem curva. Bom, é acelerar na curva, ué. Ô, louco. Vai de eu tombar aqui. Perigoso mesmo, que é o tamanho desse arqueamento dessas carretas aqui. Não basta eu tombar no SnowRunner, tombar aqui vai ser vergonha. Comboinho, né, turma? Era para ter entrado o Alec também, tá? Mas não deu certo, estava crachando o jogo dele lá. Então não deu boa, né? É a 100 por hora. Aqui vamos. Olha que bonita essa carreta aqui. Precisa com LED. Olha essa, né? Uma refletiva muito chamativa. Esse caminhão... Ah, é... Não é indivisível, não. Aí, vamos ter que dar o balão aí, tá? Dar uma baixada aí. Aí, turma. Entendido. Se eu não dou uma tirada, eu bato na tua traseira, rapaz. Meu Deus, o livro. Tá muito em cima, turma. Não, nem tinha reparado que estava tão em cima. Daí, o carro estava em cima, eu tinha que frear. A noite ainda é ruim também, não dá para ver nada. Ela estava muito rápida. Temos chegando já, estou avistando já o ponto de descarga. Vamos chegar aqui, galera. A gente vê se é mesmo. Acho que é, né? Vamos chegar aqui. É aqui mesmo. Vou estar estacionando o baú ali. Beleza, eu vou entrar e sair e liberar a rua aqui. Fechou. Vou tentar estacionar essa bodega, turma. Se vamos dar conta, eu não sabia, mano. Vamos tentar. Agora eu tenho que mudar o câmbio. Vamos lá, rapaziada. Vamos tentar aí, né? Vamos lá, rapaziada. Será que vão conseguir na câmera interna? Acho que vai dar de primeira Quer dizer, joguei uma manoa pra frente Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Aqui deu Vou apertar pra descarregar Aí galera, acho que descarregou lá Desligou, agora vai apertar pra descarregar Aí, descarregou Show de bola, vamos dormir por aqui mesmo E finalizamos o vídeo É, vai ser o jeito É, o jeito vai ser dormir por aqui mesmo, Rafa Beleza, quer encostar aqui pelo lado, então é isso aí Se der boa né, Slash a gente grava mais aí Acho que vai ficar legal Hoje deu uns contratempos, mas foi bacana É, não, 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 é isso aí É isso aí É isso aí Valeu galera aí do canal do Slash Um abraço, até a próxima É isso aí galera, valeu Até o próximo vídeo aí, então É isso aí turma Vamos finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado E valeu, falou e até a próxima Fui